Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. O DENIT inaugura no dia 4 de agosto o sítio de visitação da primeira paleotoca encontrada em Pelotas. O túnel, escavado por um tatu gigante há cerca de 10 mil anos, foi descoberto durante as obras de duplicação da BR-116-392 e agora está preservado para o conhecimento da comunidade. O túnel de 8 metros de comprimento apresenta no seu interior marcas de garras, pegadas e um abrigo para filhotes. Esses são os primeiros sinais de que há aproximadamente 10 mil anos, uma espécie de tatu gigante viveu na região sul do estado. A estrutura, denominada de paleotoca, foi descoberta por técnicos da gestão ambiental da STE-SA em uma jazida de extração de argila para duplicação da rodovia, no distrito de Monte Bonito, em Pelotas. O DENIT tem, desde o início da duplicação da BR-116, destinado recursos para a gestão de programas ambientais. Nesse caso, a autarquia foi surpreendida com a notícia da existência dessa estrutura e pôde contar com o apoio de instituições interessadas em preservá-las. Segundo Vladimir Casa, engenheiro do DENIT, poder deixar este legado das obras para a comunidade pelotense é gratificante. Legenda Adriana Zanotto